Os caros colegas, hoje estou aqui trajando a Vichyvanca, a camisa típica ucraniana. Estamos comemorando o Dia Internacional da Vichyvanca, que serve para unir todos os ucranianos e seus descendentes em todo o mundo. E nessa oportunidade, declaro que é uma grande honra estar aqui hoje com as vestes dos meus antepassados. Estas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bordan Bilinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime, ser um opositor da ditadura, seu crime foi lutar pela liberdade. Meu avô, Bordan, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunista. E hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. A história, senhoras e senhores, é implacável. Hoje, no Brasil, um ministro comunista desarma a população. O presidente descondenado declara apoio ao ditador Vladimir Putin, que em 22 de fevereiro de 2022 invadiu a Ucrânia, causando uma guerra com milhares de vítimas. A história é implacável. Nesse dia de união global, peço a todos que assistem esse vídeo, que não temam lutar pela liberdade, que não temam ditadores, e que contem conosco, pois está no nosso sangue destruir o comunismo. Slava, Ucraini! Heroyam Slava! Heroyam Slava!